Esses dias um amigo meu postou algumas fotos mostrando um pouco da jornada da vida dele nos últimos 10 anos. Há 10 anos atrás ele tava ingressando na Marinha ali no Colégio Naval e depois foi pra escola naval e se formou e hoje é oficial da Marinha. E isso me fez refletir muito sobre os últimos 10 anos da minha vida, sobre esse poder do longo prazo, né? O que a gente é capaz de fazer em 10 anos. Isso me trouxe uma reflexão muito grande, não só por conta da foto ali que ele postou, mas porque um ano antes eu tava ali estudando com ele e era um dos meus sonhos entrar ali na Marinha também. Eu queria ser oficial da Marinha naquela época, não passei, fiquei muito frustrado e fui seguindo minha vida. E hoje eu me encontro aqui como engenheiro de software na Austrália, mas entre essa frustração lá atrás que talvez tenha sido uma das maiores frustrações da minha vida até poder estar aqui na Austrália na posição que eu tô hoje, teve muitos altos e baixos. Não foi uma linha reta, né? Daquele menino lá de 2012, 2013, até o Lucas Garcia que tá aqui hoje morando na Austrália, trabalhando com o que gosta e que ainda tem um monte de problemas também e ainda um monte de coisas pra realizar. Mas a reflexão que eu quero trazer hoje é sobre isso, sobre o poder do longo prazo. Pra isso eu vou usar a minha história como background aqui, né? Como plano de fundo. Pra mostrar pra vocês todos os altos e baixos que mesmo a gente falhando muitas vezes, mesmo a gente não sendo tão bom como a gente gostaria, digamos assim, ainda assim a gente consegue realizar coisas incríveis se a gente começa a pensar, planejar e atuar com o direcionamento do longo prazo. Por algum motivo que eu não lembro mais, quando eu tinha meus 14, 15 anos, eu decidi que eu ia ser oficial da Marinha e fui fazer curso preparatório. Então eu entrei no cursinho ali em 2011 pra estudar, pra fazer prova pro Colégio Naval. E eu lembro que, eu acho que assim até hoje, a prova do Colégio Naval é um dos concursos mais difíceis ali na parte de matemática. Então eu tinha muita aula de matemática, enquanto a galera que tava entrando no ensino médio tinha 4 tempos de matemática por semana, eu tinha 12 tempos de matemática por semana. E realmente era algo que eu penava ali bastante. E aos trancos de barrancos eu fui estudando, mas acabei não passando em 2011. Fui tentar de novo ali em 2012, mais um ano de cursinho. Foi na época que eu conheci esse amigo que eu comentei pra vocês, o Abner. E estudei, tava com um aluno bem melhor. Tinha muita expectativa de que eu conseguiria passar. Até mesmo os professores tinham essa expectativa, que eu era um bom aluno ali. E tava entre ali os melhores da turma. Mas acabou que eu não passei de novo. E essa foi uma das maiores frustrações ali da minha vida. Porque era algo que eu queria muito, na minha cabeça ali já tava quase certo. E quando eu vi que eu não tinha passado, eu lembro assim, a sensação, o desconforto que era me sentindo horrível ali, sabe? Eu chorei pra caramba também. E esse meu amigo, o Abner, obviamente, como já comentei, ele passou. E acabou indo pro Colégio Naval ali no ano seguinte. E eu segui a minha vida ali pro ensino médio. E durante muito tempo eu fiquei com isso dentro de mim, né? No sentido de, caramba, essa oportunidade aqui que eu perdi e tal. Mas eu fui seguir na minha vida. Eu fui seguir na minha vida, eu fui fazer faculdade, passei ali em ciência da computação. Comecei a fazer a faculdade. E logo nas primeiras semanas ali do primeiro período, que eu tinha matéria de algoritmo, né? Construção de algoritmo, matéria elementar pra quem faz ciência da computação, GNL de software. Eu gostei pra caramba, né? Eu gostei muito de resolver aqueles problemas de lógica. Eu tinha uma facilidade ali acima da média da turma. Até por conta da minha base de raciocínio lógico e matemático que eu tinha estudado nos três anos anteriores, né? De uma forma bem mais pesada do que a maioria das pessoas. E eu lembro quando eu peguei a minha primeira nota da primeira prova. O professor tava lançando a nota ali, meio que ao vivo ali, pra todo mundo ver. E ele foi lançando as notas e fulano. Aí tava lá, três e meio, ciclano, dois. E as notas terríveis. E quando chegou a minha vez, era um nove. Eu tinha tirado um nove ali na prova. Então, esse foi um dos momentos que eu tive um estalo, assim. Sabe quando dá aquele clique na mente que eu falei... Bom, eu gosto disso aqui. É muito bom. Tô acima da média aqui, pelo menos acima da média da turma. E as pessoas vão me pagar pra fazer isso. Eu posso fazer isso aqui, é a minha profissão. Então, nesse momento, eu decidi que eu faria da programação a minha vida, né? E tem uma frase muito famosa. Eu não lembro agora de quem é. Que diz mais ou menos o seguinte, né? Que você, cara, leva o tempo que for pra descobrir qual é a sua praia. Mas, uma vez que você encontrar qual é a sua praia, você não deve recuar antes de nenhum pretexto. E foi isso que eu fiz. Naquele momento, eu decidi que eu faria da programação a minha vida. E que eu não recuaria antes de nenhum pretexto. Então, a escolha foi tomada. Mas, como eu já comentei com vocês, não foi uma linha reta. E teve muitos altos e baixos. Eu continuei ali na faculdade. Fiz alguns estágios que eu não gostei muito das empresas, dos lugares que eu passei. Das tecnologias que eu trabalhei. Fiz a iniciação científica. Vi que a parte acadêmica ali, carreira acadêmica, mestrado, doutorado, não era pra mim. Mas, eu queria fazer da programação a minha vida. Então, eu continuei seguindo ali. Fui fazer o meu TCC. Terminei a faculdade. Consegui a minha primeira oportunidade como desenvolvedor. Eu enfrentei algumas dificuldades no meu processo ali nas minhas entrevistas. Teve uma entrevista que eu fiz. Que eu pedi... Na época, eu pedi, se eu não me engano, 3 mil ou 3 mil e 500 reais. E a recrutadora falou que... Ela não falou com essas palavras, obviamente. Mas, o que ela quis dizer é que eu não merecia aquele salário. Que eu não tinha conhecimento pra receber aquele valor. Mas, menos de um mês depois, eu recebi uma proposta de uma empresa. Pra ganhar 4 mil e 500 reais. E uma das decisões que eu tiro disso é que nem todo mundo vai estar refinado o suficiente. Pra enxergar o teu valor. E, às vezes, nem você mesmo. Às vezes, você tem que fazer um juízo de valor seu. E ver, não, realmente, eu tenho que melhorar aqui. Eu tenho que melhorar ali. Talvez eu não esteja merecendo, digamos assim, todo esse salário. Mas, muitas vezes, acaba batendo na gente aquela síndrome do impostor. De que a gente não é bom o suficiente. De que a gente não vai conseguir. Mas, o recado desse vídeo é longo prazo. Então, longo prazo, você precisa seguir em frente. Independente de passar momentos difíceis. De achar que você não vai conseguir. De você achar que não é bom o suficiente. Você tem que seguir em frente. Porque, basicamente, você não tem outra opção. Então, eu fui seguindo a minha vida. Ali, aprimorando ali minhas habilidades de programador. Construindo a minha carreira. Alguns meses depois, né? Aí, a gente chega já em 2020. No Carnaval de 2020. Teve um episódio que me marcou muito. Que não tem nada a ver com programação, especificamente. Mas, tem a ver com toda essa questão de longo prazo da minha carreira. E dessa história que eu tô contando aqui pra vocês. Eu, em 2020, no Carnaval de 2020. Eu não queria continuar passando o Carnaval no Rio de Janeiro. Pra quem não sabe, eu sou do Rio de Janeiro. E eu fui procurar alguma coisa pra fazer no Carnaval. E eu lembrei que esse meu amigo, o Abner, né? Que eu comentei lá, que estudou comigo. E que foi pra Marinha. Ele tinha ido pra Ouro Preto no ano anterior. E eu mandei uma mensagem pra ele. Perguntei se ele iria de novo. Ele comentou que iria. Então, eu decidi ir. Decidi ir pro Carnaval. Meio que ali em cima da hora. E comprei ali o meu ingresso, né? Ali pro Carnaval e tal. Paguei tudo que tinha que pagar. Só que o Abner, ele tava na Marinha. E ele não podia ir na sexta-feira. Que era o dia da excursão. Então, acabei indo sozinho ali. Sem conhecer ninguém. Fui conhecendo a galera da excursão e tal. Foi uma experiência muito legal também. E fui pro Carnaval. Cheguei lá na sexta-feira. Comecei a conhecer o pessoal. Curti o Carnaval, o Natal. E no dia seguinte, o Abner chegou. O Abner chegou sábado de manhã. Com os amigos dele lá. Aí eu já tava meio que ali conhecendo o pessoal. E eu lembro da gente chegar sábado de manhã. E pra quem passou o Carnaval do Preto, sabe como é que é. É você tem som, bebida e festa. Desde que você chega até a hora que você vai embora. Então, a gente tava num lugar ali, né? Onde era o local de festa. Não tava tendo uma festa exatamente. Tava tendo mais um somzinho ali. A galera bebendo. E eu lembro de eu estar sentado assim num lugar lá. Tipo um puffzinho que tinha. Bebendo ali de leve. Era de manhã ainda. E eu lembro de ver o Abner e os amigos dele ali. Tinha mó galera ali da marinha também. Os amigos dele lá. E eu lembro de olhar assim pra eles. E ver ali. Sabe que você imagina, né? Um monte de jovem ali, militar. Todo mundo ali basicamente com o mesmo shape, né? Todo mundo ali fortinho. O cabelo é cortado ali na régua. Então, você identifica fácil quem é militar. E eu lembro de olhar ali pro Abner e olhar pro pessoal. E meio que me lembrar assim, sabe? Daquela sensação que eu tive lá atrás. Quando eu tinha tido aquela frustração de não ter passado no Coragem Naval. E eu fiquei mais uma vez me perguntando. Caramba, e se eu tivesse conseguido, né? Passar na prova. Eu fiquei tentando me imaginar ali naquele lugar. E fiquei bastante reflexivo ali nesse dia. Enfim, mas essa reflexão ali acabou passando e tal. Segui, curti o Carnaval. E a vida foi seguindo. E a vida foi seguindo. Mas eu percebi que essa frustração que eu tive lá atrás. Quando eu ainda era um garoto. Lá, quando eu não consegui passar na prova. Eu ainda carregava um pouco daquilo ali comigo. E o tempo fui passando. Mas eu fui seguindo em frente na minha carreira ali. Programador. E continuei, mudei de empresa. Aumentei o meu salário. E chegou um belo dia. Que eu tava ali pra receber um aumento de salário. E eu não sabia exatamente quanto eu ia receber de aumento. Era meio que algo coletivo que tava acontecendo na empresa. E eu lembro de ter recebido um aumento muito bom. E eu lembro de quando eu terminei a reunião e tal. Que eu fui ver lá quanto eu ia receber. Eu olhei aquilo e falei. Caramba, isso é mais do que um oficial da Marinha ganha hoje. E nesse momento, meio que caiu por terra. Toda aquela frustração. Todo aquele peso que eu tinha. Toda aquela dúvida que eu tinha ali dentro de mim. De que se realmente eu era capaz de realizar algo maior. Porque eu tinha ficado muito com essa frustração. De que caramba, eu poderia ter ido por esse caminho. Talvez eu estivesse um pouco melhor financeiramente, digamos assim. Então, quando isso aconteceu. Eu lembro de... Foi como se tivesse um peso ali saído de mim. Só que foi um peso que demorou nove anos pra sair esse peso. Então, assim. Mais uma vez. Não foi algo que saiu de uma hora pra outra. Foi algo que só realmente o longo prazo me trouxe. E longo prazo. Não só longo prazo esperando. Mas seguindo ali do meu caminho. E fazendo o que eu achava certo. O que eu achava de melhor ali pra minha carreira. E por que eu tô contando essa história? Eu tô contando essa história porque... Eu sei que muitos de vocês... Talvez ainda tenham frustrações com algumas derrotas. Alguns fracassos que vocês tiveram na vida. E isso talvez pese bastante pra vocês. Mas a mensagem desse vídeo é justamente sobre... Você não parar. Você seguir em frente no seu caminho. E se você estiver se dedicando. Se você for uma pessoa disciplinada. Mais cedo ou mais tarde. As coisas vão chegar para você. Tudo que você quiser realizar na sua vida de grande uso. Não vai acontecer de uma hora pra outra. Definitivamente não vai. E o tempo foi passando. Eu continuei ali na minha carreira. Enfim. Acabei parando aqui na Austrália também. Depois eu posso falar um pouco mais sobre como é que foi todo o processo. Entrevistas. Como é que tá sendo. Trabalhar numa empresa no exterior. A questão do inglês. E hoje eu me pego numa situação que eu vejo que talvez muitos de vocês queiram estar. Putz. Falam. Pô Lucas tá lá na Austrália. Ou tá em outro país. Ganhando em dólar. Ou trabalhando numa empresa no exterior. E talvez vocês vejam. Talvez não. Tenho certeza que vocês olham muito esse lado. Esse lado legal. Que é geralmente o lado que a gente mostra aqui no YouTube. O lado que a gente mostra no Instagram. Mas que mesmo depois de todos esses anos. Mesmo depois de tudo isso que eu passei. Eu ainda tenho muitas inseguranças. Eu ainda tenho muitos desafios na minha carreira. Eu lembro da minha primeira semana na empresa. Aqui eu ainda não tô excelente assim no inglês. Eu ainda tenho muita coisa pra melhorar no meu inglês. Então o idioma sempre foi algo que foi uma espécie de barreira pra mim. E eu lembro que na primeira semana foi muito difícil. Entender o que todo mundo tava falando. Estar numa reunião ali com 5, 6, 7, 8 pessoas falando ao mesmo tempo. Cada um com sotaque diferente. Eu nunca tinha estado naquela situação. Então eu lembro de eu estar assim assentado na primeira reunião. E estar tremendo ali. Porque era algo novo. E mais uma vez eu comecei a me perguntar. Se realmente eu merecia estar ali. Se eu deveria estar ali. Então mesmo depois de muitos anos ainda me bate. Aquela síndrome do impostor. Então por que eu tô vindo compartilhar isso com vocês? Porque eu sei que muitos de vocês acabam passando por isso. Principalmente ali no início da carreira. Mas a notícia boa. Eu não sei se é uma notícia muito boa. Ou uma notícia ruim. É que talvez isso aconteça outras vezes com vocês. Talvez aconteça quando você esteja mudando de cargo. Mudando de empresa. Ou mudando de país. Mas a mensagem por trás disso tudo. É que isso vai acontecer. E por que vai acontecer? Porque não é algo fácil. Não é algo trivial. Eu costumo dizer que qualquer coisa que você faça nessa vida. Que você nunca tenha pensado em desistir. É porque é fácil demais. Porque tudo que for difícil vai bater uma síndrome do impostor. Você vai pensar em desistir. Como na programação. Se você estiver começando na programação agora. Vai bater síndrome do impostor. Você vai pensar que não é pra você. Você vai pensar que você não é bom o suficiente. Mas você tem que seguir em frente. Você tem que acreditar no poder do longo prazo. Porque no final das contas é isso. Se você olhar pro seu lado. E ver as pessoas que são boas em alguma coisa. Pega alguém que é uma referência. Que é na arte que faz. Não importa qual seja a arte. Pode ser programação. Pode ser no esporte. Pode ser qualquer profissão. Qualquer coisa. Eu duvido que essa pessoa tenha começado a fazer isso há seis meses atrás. Óbvio que não. É óbvio que talvez tenha algumas questões ali de background. De educação. De onde a pessoa nasceu. Que vai ajudar com certeza. Não vou negar isso. Mas a vida é a vida como ela é. E a gente não pode negar isso. Então independente do passado que você teve. Das coisas que você já passou. Das situações que você já passou. Você tem que acreditar nesse poder do longo prazo. Você tem que trabalhar em você. Porque simplesmente você não tem outra opção. Eu comentei bastante sobre essa minha história aí. De quando eu queria ser militar. Desse meu amigo que é militar. E eu sempre lembro de uma frase que os militares utilizam muito. Que é. Nada detém a inexorável marcha do tempo. E o que isso quer dizer? Isso está muito ligado com esse pensamento de longo prazo. Quer dizer que o tempo vai passar. Quer você queira ou quer você não queira. A diferença. O que você pode fazer. É usar esse tempo a seu favor. Usar esse tempo para aprimorar as suas habilidades. Para seguir aquilo que você quer. Então se você está começando agora na programação. Ou em qualquer outra coisa. Ou em qualquer outra atividade. Não caia nessa de que em 6 meses. Em 1 ano. Você vai conseguir realizar todos os seus sonhos. Não é assim que funciona. A linha do marco zero. Até ser bem sucedido em alguma coisa. Seja lá o que seja. Ser bem sucedido para você. Não é uma linha reta. Não é uma linha que não tem fracassos. Não tem derrotas ali no meio do caminho. Com certeza você vai ter. Mas se você utilizar o tempo a seu favor. Se você se dedicar. Apesar de tudo isso. Você vai chegar lá. E as vezes eu sei que pode parecer que demora. Pode parecer que nunca vai chegar lá. Mas tenho certeza que vai chegar. Porque nada detém a inexorável marcha do tempo. E as vezes eu sei que vai chegar lá. E as vezes eu sei que vai chegar lá. E as vezes eu sei que vai chegar lá. E as vezes eu sei que vai chegar lá. E as vezes eu sei que vai chegar lá. E as vezes eu sei que vai chegar lá. Obrigado.